A partir de agora, você vai dançar, a festa vai começar. Contagem regressiva. O melhor dos anos 80 e 90, você ouve aqui, DJ, a festa não para. DJ, os graves batem, 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 não importa o que dizem. Sacudindo geral. DJ, 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 DJ. O que é isso? 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 Música 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É a confusão Baby, I gotta shake I'm walking in the night, I'm gonna lose control I'm standing next to my own body and my soul And it seems I'm no other, no other Be with me, you're my brother, my lover Baby, I gotta shake You wanna believe me, gotta reach no shot Don't give your love away Don't leave me alone and see the confusion Stay with me, I gotta shake You wanna believe me, gotta reach no shot Don't give your love away Don't leave me alone and see the confusion Baby, I gotta shake Don't give your love away Say just another day Say just another day Do notiba Say just another day I wanna drink Apparently if you haven't been worthy You don't have my love my heart F Kimberly Say just another day Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Leve-lama 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 O que é isso? 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Show me a name A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Tchau, tchau. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?